O concurso promovido pela Globo foi uma das sete maravilhas do nosso estado, juntamente com a corona campeã. Mas o turista chega aqui em Iberatú e ele não consegue tomar água, ele não consegue gastar um real. Nós não temos infraestrutura nenhuma para receber o turismo. Municípios com histórias bem menores, com belezas também menores do que a nossa, o povo vive e vive bem no turismo, porque lá o turismo gera emprego e renda. E na nossa cidade isso não acontece, não é do outro. Os gastos públicos no nosso município é de péssima qualidade. Um exemplo é a questão do carnaval. No carnaval, em um dos dias do carnaval, o cantor André Rios, cantou aqui em Iberatú. Quem assistiu? Um dos melhores cantores de freio do nosso estado, não é verdade? Muitas vezes a gente sai daqui para a Olinda, para a Recife, porque é uma grande abração. Ele veio aqui, cantou e ninguém viu, sabe por quê, meu amigo? Porque a prefeitura não divulgou. Vai dizer, se gastou o dinheiro e não diminuiu a população. Por isso, meu amigo, eu quero parabenizar o nosso líder aqui, Maricato, pela iniciativa, juntamente com a agência de publicidade, juntamente com o PT Estadual, de criar no nosso município a tribuna 14, para a gente discutir os problemas da nossa cidade, que não são poucos, e a partir dessa discussão, nos prepararmos para construir juntos os partidos, os diversos segmentos da nossa sociedade e o povo, uma nova graça. Não é em Caracu, onde o povo possa ter dias melhores. Se não é em Caracu, há outras indústrias, vemos que está lá, aqui a prefeitura pode, a prefeitura faça tudo o que estiver ao seu alcance para que as indústrias fiquem aqui, como outros municípios fizeram. Um exemplo da Escada. Escada tem um distrito industrial, não tem? Levou muitas indústrias porque construiu um distrito industrial. Quando o empresário chega em Pernambuco, os representantes de Escada dizem, nós temos uma área lá para receber sua indústria. Muitas vezes até doa a água, ou o empresário compra para pagar para selar. E Caracu não oferece nada disso. Aí o empresário não vem. Mas isso vai mudar, porque juntos nós vamos construir uma nova Caracu. Se tem médicos em Satsuma, em Agroelírio, em Paulista, tenho certeza que depois desse grande movimento que está nascendo aqui hoje, nós vamos construir uma nova Caracu onde o povo tem a médica, onde o hospital funcione todos os dias, no iã, tarde e noite. Tenho certeza também que nós vamos construir junto com o povo uma infraestrutura para receber o turismo. E Caracu de forma que o turismo gere emprego e renda e que os carnavais, as festas vão ocorrer, mas nós vamos gastar bem. Nós vamos trazer grandes atrações, mas o povo está discutindo com o povo de forma que essas atrações divindam o povo e ainda possam gerar empreendimento. Hoje a atração vem e ninguém vê. E o dinheiro vai embora. Isso vai mudar. Nós vamos mudar isso juntos. E a tribuna 14, que nasce aqui hoje, vai ser um grande instrumento, Mara e outros amigos, vai ser um grande instrumento de mudança dessa cidade. De uma mudança pra melhor. Eu quero dizer a vocês que o DEM, o Democrata, se soma à luta do povo de Caracu, o povo mudando. Vocês somam o que eu mando. Todos os partidos que estão aqui vão ter o apoio do DEM em todos os momentos. Se vocês precisarem e acharem que o DEM pode ajudar, que o DEM pode contribuir, nós vamos estar sempre à disposição de todos os amigos que estão aqui da população de Caracu.